Vamos começar nosso alongamento e nosso aquecimento. Em seguida, a gente vai trabalhar, a partir do princípio das aulas anteriores, a movimentação de ikimura. Vamos alongar rapidinho. Junta as duas pernas. Fecha. Junta. Fecha. Junta. Fecha. Segurou os dois pés. Vai fazer um pouquinho de borboletinha. Estico uma perna. Vou lá, ó. Toco a ponta do pé. Mesma coisa do outro lado. Tocou. A perna que está esticada agora, ó. Vai vir para trás. Vamos alongar. Vamos alongar, pessoal. Vocês, aí na casa de vocês, contem até 10. O sensei está fazendo um pouquinho mais rápido para poder dar tempo, tá? De a gente estar fazendo todos os exercícios. Puxou. Puxou. Agora, ó. Deitou. Estica as duas pernas. Estica o braço. Fecha uma perna. E puxa. Virou, do outro lado, do mesmo acordo, puxou, joga para cima, queixo no ombro, queixo no ombro, beleza? Lembrando que essa é a aula para as turmas do quarto e quinto ano, tá bom? Vamos fazer a nossa técnica do dia hoje. Vamos lá pessoal, lembrando que agora o nosso treinamento, nossa atividade, são para as turmas do quarto e quinto ano. Então, novamente a gente vai estar utilizando a cadeira, tá bom? Vou estar demonstrando para vocês aqui, a gente vai estar treinando, fazendo o trabalho de guarda, movimentando o nosso quadril e treinando também resistência e agilidade, tá bom? Osso. Então, o primeiro movimento que a gente vai fazer, joga embaixo, esticando minha perna. Joguei embaixo, volto, cima. Baixo, cima. Esse é o primeiro movimento. Segundo movimento. Fora. Dentro. Fora. Movimento quadril. Dentro. Fora. Dentro. Fora. Dentro. Fora. Entendeu? Não fiquem com a perna no chão. Só vai levantar um pouquinho a perna. Fora. Dentro. Fora. Dentro. Fora. Dentro. Fora. Dentro. Vamos lá, a gente vai estar começando mais uma técnica da aula de hoje. aqui do projeto da União Brasil, com parceria com a Secretaria de Educação de Mirassol. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Warani. Eu vou estar demonstrando a posição aqui com o Luan, tá bom? A gente vai estar demonstrando, fazendo um treinamento de guarda e treinando uma finalização do braço, tá? Uma alavanca no braço. Então, a gente vai fazer diversas vezes, diversas vezes, esse movimento, para que, na hora do rola, seja natural, saia natural esse movimento. Tá bom? Vamos lá? Então, vou estar de frente com o meu adversário. Lembrando do pé vivo. Entrei por dentro. Muitas vezes aqui, ele já vai vir querer fazer uma pegada. Ou na perna, ou no meu kimono, filho, deu a minha perna. Já é o que eu quero que aconteça. A minha mão que está sobrando as duas mãos aqui, eu não vou ficar brigando, fazendo força. Eu vou vir com a minha mão por dentro e vou aonde ele é fraco. Atrás do cotovelo dele aqui, ó. Eu venho com a minha mão fazendo uma força. Muitas vezes não dá certo aqui, ele é forte ainda, ele consegue resistir. Aí eu venho com a outra mão por cima. Vai ser dois contra um. Aí eu começo a girar, ó. Começo a levar ele lá para baixo. Tá? Voltou. Então, a gente vai ficar fazendo esse movimento. Ele vai lá, voltou a mão. Um. Colocou a mão. Dois. Não é para fazer força, tá? A gente vai precisar de um amiguinho para estar fazendo. Chama o irmãozinho ou o pai para você estar fazendo. Não precisa fazer esforço. Vai para o outro lado. Colocou a mão. Mesma coisa. Entra a mão por dentro. E vou puxar com o sucesso dele para frente, ó. Voltou. De novo. Voltou. Agora desse lado a última vez. Venho. Tá? É importante que eu mantenho o braço dele aqui na minha orelha, na minha avisa aqui, ó. Não pode passar.